e aí galerinha bem vindos ao meu canal sou band e vem aqui falar pra vocês como instalar o crita tá é um programa que eu uso para fazer a ilustração essa é a situação que vocês estão vendo aqui da minha área de trabalho é minha tá foi eu fiz essa medusa aqui com esses bonecos eu vou eu uso o crita para fazer isso então eu quero como quero fazer um tutorial sobre o crita eu vou baixar ele do zero mostrar todas as configurações tudo que eu já fiz nele para deixar 100% para você fazer ilustrações como eu faço beleza então se você é novo aqui no canal eu faço game play faço react e também faço desenho aqui com um crita e eu vou falar pra vocês agora se inscrever aqui no canal apertar esse botãozinho vermelho e que vai ajudar muito o canal a crescer e vocês vão ter muitos tutoriais top de crita beleza então vamos lá baixar o crita que eu não tenho mais ele está falado aqui né então vamos vim aqui no google que é vou escrever aqui ó clita eu já tinha na pesquisa que ele tá mas eu vou escrever aqui pra vocês é escrita tem o que é o oficial que tá ordem clita pode clicar em cima aqui então clita e valei beleza daí temos aqui e deixa eu fechar aqui português pode clicar aqui aqui receba o que o que tá agora não sei que mas vamos ver aqui em baixar ou download se tiver inglês no seu aí baixar aqui vai entrar na função e aqui vai estar o sistema operacional o meu já detectou automaticamente que eu tenho um windows então ele vai almoçar que o windows 64 bits se for o teu de 32 você vai ter todas as versões que eu requisito para sistemas todas as versões para downloads aí você não vem aqui pra baixo vão ver aqui também as outras extensões outras coisas sobre o crita e aí vocês vão clicar aqui para baixar baixar o style do crita está baixando lá embaixo e vou deixar eu vou deixar o vídeo correr normalmente para vocês ver aqui que não tem nada de diferente não tem link de encurtador não tem nada então direto do site oficial do crita é só pegar e baixar tá baixou vamos deixar ele se atualizar lá lá tá com o zinho quando esperar ele ficar normal que baixou branquinho olha lá ó pão pão finalizou o download posso fechar aqui e fechar aqui em cima também beleza então agora vamos entrar aqui nessa pastinha aqui vamos vim aqui em downloads estar aqui o bagulho do crita beleza apareceu o instalador dele você pode clicar duas vezes em cima dele ou vinculado direito do mouse e escolher como administrador tanto faz não faz diferença nenhuma no seu aparelho vai pedir permissão vou dar um sim eu vou fechar aqui e aqui vai estar a um pedido da instalação set up aqui que tá mostrando beleza então lá nos 59 sem a a velocidade de instalação do crita vai depender de acordo com o seu computador tá se você tem um 7 153 isso vai depender ou um notebook aí mais fraco você vai depender a velocidade de instalação depende da sua máquina não do setup beleza então vamos deixar em inglês padrão aqui ok bem óbvio que ele tá 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 next vamos aceitar a licença né lembrando crita é extremamente free tá ele é gratuito para qualquer a empresa qualquer pessoa usar e fazer suas ilustração por isso que eu gosto muito dele e tem muitas funções que eu gosto dele então vamos clicar em next c dois pontos vou deixar tudo padrão porque eu quero depois instalar outras coisas eu vou ter que usar esse arquivo aqui para saber o local do meu arquivo caso você queira colocar em uma pasta específica em outro lugar só vem aqui em bronze e clica ali e troca beleza então vamos aqui está lá já está lá e a glen está lá grita tá criar um ícone no desktop vou deixar para criar um ícone aqui na minha área de trabalho e vamos instalar tá instalando vou deixar correr aqui que nem eu falei depende da sua máquina a instalação então mas o clima não demora qualquer máquina não demora muito para ser instalado como um jogo algo desse tipo então ele está instalando o rapidão e o tereiro de tereiro a ilustração pixel art pode fazer edições de foto e muito mais coisas que vou mostrar aqui no canal pessoal beleza então aqui ó completete tá aqui embaixo então posta o next e um fim e fechou acabou não tá mais nada aparecendo onde não tá aqui em cima ó beleza estamos aqui vamos dar dois cliques agora vamos deixar ele abrir e para mostrar para vocês 34 quando foi o recurso que nós batemos já aqui ó adicionar tipo de recurso ele está procurando algum recurso está procurando algumas coisas ele está se atualizando beleza tudo ele vai fazer uma pesquisa aí bom talvez o seu tá vendo diferente do meu aqui essa esse lado aqui porque isso aqui já é meus painéis definidos mas eu vou ter que abrir aqui o novo tá e você não vem aqui pré-definido e aqui ó eu tenho esses três aqui que fui eu coloquei depois eu explicar mais para frente como colocar isso daqui também então esse daqui ignore só vocês vão ter daqui para cima então eu vim aqui folha a4 aí aqui você pode botar um tamanho panorâmico que é paisagem e retrato então vou botar a paisagem isso daqui não vai interferir nada do que eu vou falar agora tá aqui deixando tudo normal tá as cores navegador tudo certinho 300 aqui ppp que seria que nem o ppi aqui ó pixel por polegadas aí vamos lá criar e ele criou aqui agora como ele já criou aqui eu posso habilitar ou desabilitar essas coisas aqui tá então eu vou vir aqui na função do jeito que vem pra vocês acho que vem no pai de dois o pai de um big pai de um acho que bem nisso daqui pra vocês vai vir em algo aqui também tá vai vir mais ou menos assim pra vocês tá o modo de fazer histórico vai vir isso daqui pra vocês aí você está perguntando como é que eu criei esse daqui ó vande que a minhas artes beleza então eu vou mostrar isso pra vocês agora caso você venha assim e não quer algumas coisas que está aqui vocês podem vir aqui no xizinho tá vendo que tem no cantinho com x né então essa daqui a camadas eu vou pagar as camadas aqui e agora que eu faço apagou as camadas eu não sei bom galera agora aqui em cima tem todas as funções do crita e nem arquivos para ver soltar um novo arquivo abrir tudo de novo só vai importar aqui tem edições para fazer algumas coisas exibir o que algumas coisas que vocês querem ver que sei que eu vou entrar que nem régua que nem o photoshop tem umas régua que umas régua guia e aqui está desabilitado dá pra habilitar por aqui aqui sobre a propriedade da imagem quiser aumentar o campo da imagem essas coisas a camada é ali as camadas não as camadas que eu dele tem não é que se habilita isso que eu queria falar pra vocês tá então aqui não tem nada a ver com isso aqui lá que as funções das camadas seleção eu vou entrar em detalhes em cada parte daqui quando eu for usando fazer algum desenho alguma coisa eu vou clicar aqui faça isso faça aquilo beleza o mais importante agora a gente tem que vir é configurações áreas acopláveis e eu vou botar o que eu tirei dali aqui foi o foi 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 deixa eu me lembrar que eu tirei dali foi camadas que eu tirei não foi então ela está aqui ó camadas tá desabilitada aqui eu vou habitar aqui ó agora voltou as camadas aqui ó o que eu tinha desabilitado no xzinho beleza então era isso aqui que eu queria falar para vocês então vocês podem se vocês quiser tirar tudo aqui e só vim aqui em áreas acopláveis e ver a eu quero fazer animação mas quero com as configurações clica aqui em animação vai aparecer esse bagulho aqui do do player da animação tá esse é o player da animação dá pra mim tirar aqui ó quando você está nesse quadradinho aqui aqui é o x você some com ele quadradinho você desencaixa ele do local então eu tô pegando bagulho de animação que só para dar um exemplo eu posso encaixar aonde que eu quiser aqui no grito sabe ó ele tem que ficar ele a opção azulzinho atrás ó eu vou encaixar aqui viu agora eu tenho as camadas aqui ó eu posso arrastar também ajustar onde que eu quero cada coisa né quando a camada e temos aqui a opção do playerzinho ali a mais simples animação vande tá aí a timeline calma aí configuração áreas acopláveis ela chama timeline tá aqui embaixo tem lá e cliquei tá aqui embaixo a eu não quero aqui embaixo queria fazer animação para não quero aqui ó desabilita daqui e bota lá pra cima peraí agora também lá em cima dá pra minimizar e fica um campus bem legal pra trabalhar com a animação bom eu aconselho você futuramente eu quero fazer animação fazer que nem eu falei que eu salvar um bagulho fazer salvar aqui uma pré definições aqui na sua hora de trabalho de acordo com o que você vai usar tá eu vou botar vande que a minha e onde que eu faço pintura digital eu selecionei o que eu gosto mais de usar e conforme eu vou botando algumas coisas que me interessa eu vou colocando aqui tá caso você queira fazer a animação coloca terminar no player com as outras coisas que você vai usar de terminal ou vem aqui tem aqui também a função de animação aqui em cima a primeira coisa vai vir já pré-definida painel de animação aqui tá opa tem um botãozinho com barulho tá vai ver esse painelzinho aqui de animação aqui mas eu queria falar pra vocês você a gente de um jeito que você gostar depois que você fizer tudo isso o canvas você vem aqui e bota salvar a sua preferência vou deixar o meu normal que eu vou explicar mais sobre pintura digital e outras coisas aqui beleza beleza então o que eu tinha que falar pra vocês é isso tá sobre o canvas em si dele aqui agora vou falar um pouco que preferições de pincel especial vocês estão vendo aqui que tem ao mas eu tenho aqui um especial meu que é só dos pincéis que eu gosto de usar eu vou tirar ele daqui vou colocar ele aqui em modo grande para vocês verem tá isso para facilitar né mas você pode deixar ali no cantinho e ajustar ali mesmo bom então aqui tem uns pincéis que eu gosto de usar vocês estão vendo que não tem nenhuma borracha aqui tá não tem borracha e tava bem como assim não tem borracha tu não usa borracha uso mas depois vou explicar como é que eu faço mas eu tirei a borracha não está aqui e vou mostrar para vocês o seguinte como criar uma etiqueta nova tá aqui vocês não vai vir o nome de vocês favoritos esse mal esse bagulho aqui o monte então vai vir ao deixa em ao sempre tá bem etiquetas aqui e criar uma nova etiqueta aí você vai criar o que isso daqui essas barrinha aqui se chama etiqueta então você vai criar sua etiqueta com o nome de vocês aqui e vai estar vazio aqui vai ter zerado tá vai estar vazio então você vai fazer bom vim ao né aí a etiqueta criado com o nome de vocês você vai ver que lá tá vazio então você tem que vir ao que onde está todos quiser tá vendo aqui tem todos os pincéis do crita tá aqui tem as três borrachinha aqui em cima eu vou pegar uma borracha daqui com o lado esquerdo do mouse você clica em cima vai selecionar o lado esquerdo e com o lado direito vai aparecer esse daqui ó o nome do da da ferramenta do do branco que você vai usar que aparece aqui ó que eu vou clicar na outra aqui ó vai aparecer outro nome clicar aqui vai aparecer outro nome beleza lá ó basic então vamos clicar aqui vai aparecer aqui a borracha atribuir a etiqueta qual etiqueta que eu quero atribuir a etiqueta que eu criei com o meu nome tá em nova etiqueta clica o meu nome então aqui ó vande eu vou jogar clicar aqui no meu nome tá aí agora vande você tem que vir aqui em cima voltar lá no seu nome e agora tá aqui a borracha é onde que estaria vazio estaria borracha aqui então você vai escolher todos os pincéis que você pegar aqui e testar você não vir aqui em ao tá e eu vou colocar de volta aqui embaixo tá galera vou botar no lugar dele aqui pra mostrar pra vocês aí vocês vão vir aqui ó beleza coloquei aqui tá de volta no lugar dele daí ela pega uma cor deixar preto mesmo aí vocês vão vir na etiqueta de você anual quer dizer vai pegar cada pincel aqui eu quero o esse aqui o que que faz bom eu vou estar usando uma mesa digitalizadora porque tem pressão e funciona melhor pra gente ver os os pincéis está do que desenhar no mouse então apliquei aqui então a tocar o ar branco que coelho faz faz isso a vou que que isso é que faz você também tá aqui faz isso daqui ó você vem aqui aumenta o tamanho ó ó também você pode aumentar aqui tá ou você pode apertar shift shift esquerdo aumenta e diminui o tamanho também tá bom aí você não vir aqui a esse lápis faz o que a arte daqui faz o que aí vocês vão vendo o que cada lápis faz o que agradar vocês vocês vão apertando o lado 2 do mouse aqui é legal vou botar lá lá 2 jogar a etiqueta no seu nome e assim você vai fazendo com os pincéis que agradar vocês beleza então já sabemos configurar os pincéis também tá então vou voltar aqui no alto é mesmo isso aí que são meus pincéis beleza tem a borracha aqui tá tô com a borracha ali só que eu não gosto de usar essas borracha aqui a gente vai dizer por que tu não gosta não apaga o desenho não vou explicar agora pra vocês eu vou tirar ela daqui vou remover a remover dessa etiqueta é assim que tira os bruxos dessa etiqueta e coloca outros novos tá tirei fora e a se você tá com o mouse ou configurar sua caneta depois fora do campus aqui ou dentro do campo do lado direito do mouse você vai criar vai criar vai aparecer sim pancropia aqui tá o que que você que faz daqui vai mostrar todos os pincéis que tá na sua etiqueta aqui ó nessa etiqueta aqui como é que eu sei tá aqui a etiqueta band tá aqui a minha etiqueta do band tá ao taquete que era dual tá então eu vim aqui na etiqueta do band vocês podem usar esse bagulho aqui pra a pegar a velocidade tá esse daqui espelha tá aqui dá zoom ó tira zoom tira zoom tá aqui ó rotaciona nessa bolinha aqui ó rotaciona tá rotacionei e aqui você escolhe o pincel que você quer usar pum 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 tá pra facilitar vocês em vez de tá vindo aqui tá mas eu não gosto muito de usar pra não ficar essas coisas na frente tá aqui tá aqui tá fazendo a dos essa mesma que a bolinha preta e branca mesmo aqui em cima aqui preta e branca das cor que você usou por último tá e aqui o círculo cromático e o bagulhinho da seleção de cor aqui tá bom eu não uso muito daqui mas vai de você usar então você sabe que o lado dois mouse em cima do desenho aparece isso daqui tá então estamos aí porque que eu falei que eu não gosto de usar a borracha em cima tá então vou pegar aqui é esse pincel aqui vou dar um zoom aqui pra vocês estou vou usar a caneta da mesa digitalizadora aqui né vou desenhei aqui beleza em vez de ter ainda até que selecionar borracha do jeito que tava lá eu vou usar o mesmo pincel tá vendo aqui essa funçãozinha que borracha aqui em cima ó aplicar no modo borracha cliquei aqui ficou azulzinho e eu apago com o mesmo pincel que eu usei tá de seleciono e risco aqui seleciona e risco aqui tá pra facilitar ou você pode apertar o atalho no seu teclado e seleciona e seleciona e seleciona e se você ficar apertando e ó tá selecionado apaguei apertei o e do teclado de selecionar e pra facilitar a velocidade no seu desenho tá por isso que eu não usa borracha lá eu uso aqui pra facilitar imagina tá ali aqui pega que o pincel de desenho pega que pisar de borracha pega que o pincel de desenho isso leva tempo até eu trazer o mouse pra cá então esse já tem um atalho aqui e que que eu fiz pra facilitar vocês estão aqui na minha caneta não sei se vai dar pra ver ela tem dois botãozinhos se você tá usando a mesa digitalizadora deve ter ou na sua mesa digitalizadora tem uns botãozinhos a minha tem dois aqui e dois aqui então na minha caneta caneta aqui nessa daqui esse primeiro botãozinho aqui eu coloquei a função lá tá essa função aqui ó da borracha vou encostar aqui e vou apertar lá ó apertando o botãozinho aqui ó lá ó tá acendendo e apagando aqui em cima ali ó tá acendendo apagando a luzinha lá da borrachinha lá em cima pra facilitar a minha velocidade no desenho também ó agora tô apagando agora vou apertei a coisa e risquei apertei aqui a ponta da caneta e risquei tá então isso aí que era pra facilitar a minha velocidade de trabalho então acho que já expliquei muita coisa nesse vídeo já vai dar quase uns 20 minutos eu acho de vídeo tá é a introdução do crita aí as coisas mais importantes que eu acho que tem que ser editadas no crita pra quem tá começando tá depois eu vou agora no próximo vídeo eu vou falar outras coisas aqui ó como new aqui ó new novo conteúdo como salvar as pré-definições aqui tá né você pode escolher eu escolhi uma folha 4 normal mas vocês podem fazer a resolução que vocês quiser configurando aqui ó pixel sempre deixe em pixel tem você tem você tem aqui milímetros centímetros decímetros polegadas e várias coisas aqui sempre deixe em pixel pra você saber o tamanho e aí você vem aqui pra definições escolhe o tamanho da folha que vocês querem beleza aqui tem outras coisas de criação modo de animação modo de quadrinho que já vem do crita então vocês mexem eu não gosto de usar essas coisas aqui tá eu não vou perder muito tempo explicando algumas coisas que eu nem uso tá mas se você quer interessado e querer aprender clica aqui no modo animação vai aparecer uma aba totalmente diferente aqui vai aparecer as camadas diferenciadas vai aparecer várias coisas diferenciadas para fazer animação tranquilo então se você assistir o vídeo até aqui não deixe de se inscrever aqui no canal que vai ter vários conteúdos sobre o crita tá ele é que a introdução do crita aprendendo algumas coisas sobre o crita que eu acho importante e o próximo vídeo vai ser outras coisas relacionadas ao crita tá um forte abraço todos fiquem com deus até o próximo vídeo valeu galera